Embaladora de ovos nas bandejas, modelo C3.0, com empilhador de bandejas com ovos, 30 ovos. Magazine horizontal de bandejas, estojos. O Magazine horizontal é o alimentador de estojos e bandejas para embaladora. Possui entrada para vários modelos de estojos e bandejas e pode acomodar estojos de 6, 12, 15, 18 e bandejas de 30 ovos. Esteira transportadora de bandejas, estojos. A esteira está acoplada ao Magazine de Bandejas Estojos e tem como principal função posicionar, uma a uma, as bandejas estojos de ovos abaixo da esteira acumuladora para que sejam colocados os ovos. Esteira acumuladora orientadora dos ovos. A esteira tem por finalidade colocar os ovos com o bico voltado para baixo e acomodá-los na bandeja estojo. Possui um dispositivo dispenser que desce os ovos em grupos de 6 a cada ciclo, acomodando-os na bandeja estojo de modo suave. Opcional Empilhador automático de bandejas com ovos, 30 ovos. Configurável para diversos modelos de bandejas plásticas ou polpa. Fornece automaticamente pilhas de até 6 bandejas com ovos ao usuário para colocar diretamente nas caixas, evitando a perda de tempo do usuário para o empilhamento manual das bandejas. O nosso principal objetivo é fabricar produtos de qualidade a preços competitivos para atender as necessidades reais de nossos clientes. O nosso principal desafio é conquistar este mercado cada vez mais globalizado e surpreender positivamente nossos clientes em suas reais expectativas. indicator 1 Exponível A CIDA CIDA sır DOD Dom